Mano, bota o fogo na sua parte, não Hoje que eu fico bem, não se te assa vai Tô mentindo dentro da cara desse bloco Fumando o barulho de ruzinha na costa de escandos Barajós, fuma, é que? Tô torrando no barulho de can Barajós, fuma, é que? Tô torrando no barulho de can Carbureu de vinte e fiquei bem louco Torrando com achari pra chapar o coco Atirando num broquinho porque ele é tosco Bolando uma baranga com que tem um suplante De melancia, fodendo essas vadias Isso aí é a minha vida, você sabe bem Skank no pacote Atravessar a fronteira, tanque fogo Nossa festa e ela senta forte Calando no carro, come a gang É igual que esse otário, ele pensa que é gang Eu roubo seus pertences e divido, come a gang Come a gang O sete sete é minha gang Mano, eu boto fogo na sua pared Não, o de teres de minas E já sa faz, vai, vai Tô mentindo, deu na cara desse bloco Que fuma, louvaram, cheioz E é mais gosta de escantes Mano, eu boto fogo na sua pared Não, o de teres de minas E já sa faz, vai, vai Tô mentindo, deu na cara desse bloco Que fuma, louvaram, cheioz E é mais gosta de escantes Obrigado.